... com os municípios, capilarizada e também municipalista. O senhor tem um nome de perguntas para o senhor, governador. O senhor vem cá trabalhando nele em alguns tempos, o senhor vem lá para mim, a pergunta foi a expulsão do Aécio Neto do PSDB. Finalmente, a executiva comandada do Dr. Maraújo, um de cada apoiado pelo senhor, decidiu por não expulsar o Aécio Neto do PSDB. Queria entender se o senhor avalia como uma derrota política para o senhor nesse novo PSDB que o senhor chama, e perguntar para o prefeito Bruno Covas se ele vai para algum outro partido. Ele tinha dito que era o Aécio ou ele, se ele vai, de fato, mudar para o PSDB. Eu vou responder. É a derrota de quem não tomou a decisão correta. A minha consciência é a consciência do Bruno, ele vai falar também. Estão tranquilas, nós adotamos a medida certa. Nós não estamos condenando o Aécio Neto, nós estamos dando a ele o direito de se defender, o direito, aliás, que ele deve exercer na plenitude, confiando na sua inocência e confiando na justiça brasileira. Só que a nossa opinião é que ele deve fazer isso fora do PSDB. Então, logo, tenha declarado pela justiça a sua inocência, volta ao PSDB. Não há, para quem tem a consciência tranquila, não há medo de enfrentar a justiça. Não há medo também de ter uma decisão de se licenciar ou se afastar, seja qual for a nomenclatura a ser adotada, para que possa fazê-lo com tranquilidade e ir recebendo a decisão da justiça, que essa decisão, sendo pela inocência, que volte ao PSDB. Mas, enquanto formula a sua defesa, que seja fora do PSDB. Essa é a nossa posição e a posição que nós vamos manter. Outros parlamentares têm opinião diferente, mas eu posso assegurar que a nossa posição é a posição da maioria dos brasileiros, da opinião pública brasileira. Eu tenho que respeitar a decisão democrática do meu partido. A votação foi feita. Os integrantes da executiva votaram. Eu nunca vou me insurgir contra a votação ou contra aquilo que, num processo aberto e democrático, ocorreu. Mas não mudo a minha posição. Continuo entendendo que o deputado Aécio Neves tem direito à sua plena defesa. Ele confia na sua inocência, confia na justiça. Mas que faça isso fora do PSDB, com toda tranquilidade, com todo equilíbrio, com toda serenidade. Permitindo que o partido não viva essa idiosincrasia, não viva esse conflito, e que ele também tenha paz e equilíbrio para formular a sua defesa. E, no sentado centro, retornaria ao PSDB. Essa é a minha posição. Eu tenho a convicção que também é a posição do Bruno Balboa, mas o Bruno sobre isso pode falar agora. Nessa linha, então, é difícil defender o novo PSDB? Não. Não, nós continuaremos defendendo o novo PSDB com princípios éticos, claros, objetivos, motivos de um partido moderno. E vamos ter que fazer, evidentemente, o enfrentamento daqueles que ainda querem o velho PSDB, o PSDB antigo, que esconde sujeiras e problemas embaixo do tapete, que adia decisões, que gosta de caminhar em cima do muro. Mas, como eu sou perseverante, eu vou levar isso até o fim. E saberemos que o lado bom e o lado daqueles que querem um partido moderno, vibrante, próximo da população, para ser vencedor e não ser um partido de derrotados, será o partido que praticará a justiça, a decência e a transparência. Bruno. Quero lamentar a decisão do PSDB, dizer que estou extremamente decepcionado com a decisão. O PSDB do Aécio, definitivamente, não é o meu PSDB. Dizer que perdemos a batalha, mas não perdemos ainda a guerra. Continuamos a trabalhar para que ele possa sair do PSDB. O partido, aqui em São Paulo, estuda recorrer ao Diretório Nacional, se for o caso, recorrer à justiça, para que o Conselho de Ética possa efetivamente julgar o caso do deputado Aécio Neves. Vamos continuar insistindo, vamos continuar lutando, vamos continuar a brigar para que o partido possa entender, compreender a derrota que sofreu na última eleição. E parte dessa derrota se deve ao fato de não fazer este tipo de limpeza, de não fazer este tipo de ação, de colocar para fora aqueles que estão envolvidos em casos de corrupção. Tem mais duas perguntas? Governador, o senhor é o principal nome do PSDB nacionalmente. Não preocupa você que no colegiado, na executiva, o Aécio conseguiu articular melhor do que o governo do governo de São Paulo? Olha, eu quero dizer para você que eu fui eleito com mais de 13 milhões de votos. Eu não dependo de 34 votos para ter vida política, e muito menos o Bruno Covas, que foi eleito comigo, prefeito da capital de São Paulo. A nossa sintonia, a Bruna, do Bruno, e a minha sintonia é com o povo brasileiro, com a população, com aqueles que têm uma opinião muito próxima da nossa, de renovação, de transformação, de decência, de modernidade, e de honestidade. O nosso compromisso é com a população brasileira, não é com 34. respeitamos o voto dos 34 da executiva que foram favoráveis ao Aécio Neves. E eles que respondam à opinião pública daqueles do porquê mantiveram esse voto e porquê mantiveram a Aécio Neves ainda dentro do PSDB. Volto a repetir, eu não quero a condenação do Aécio Neves, eu não sou juiz. Por isso, temos o judiciário, um judiciário competente que merece respeito. E ele tem todo o direito de fazer a sua defesa na plenitude até que se encerre o processo com a decisão da justiça. Eu apenas advogo que ele faça isso fora do PSDB, para que não haja prejuízo ao PSDB. Nós temos eleições no ano que vem, nós temos um partido que está se renovando, um partido que está tomando posições claras e objetivas na modernidade, que tem o seu espírito crítico, que tem o seu espírito valorizativo às razões e às causas da democracia e que respeita o seu passado também. Mas o PSDB, a meu ver, não pode viver do passado. O PSDB tem que ser protagonista do presente e, sobretudo, do futuro. Última pergunta. O senhor fala assim, do prefeito, de que todos devem ser iguais depois da eleição. Como o senhor avalia o tratamento do presidente Jair Bolsonaro sobre governadores de estados que fazem posição a ele? Deberia ser diferente? Eu não quero fazer juízo sobre o presidente Jair Bolsonaro. Mas aqui em São Paulo nós fazemos uma política sem distinção, nem partidária, nem ideológica. partidos como PT, PDT, PCdoB, PSB, partidos de outras legendas que possuem prefeituras aqui no estado de São Paulo recebem o mesmo tratamento. Não há nenhuma distinção, nenhuma discriminação, nenhuma diminuição. E se tiverem dúvida, telefonem para os prefeitos e prefeitas e perguntem se eles estão sendo discriminados ou colocados numa situação de inferioridade. Aqui nós fazemos política pública na amplitude. Na eleição, dispute. Na administração, seja correto e seja igual. Pessoal, obrigado. Até amanhã. Tchau. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.